Olá, colega do meu canal, tudo bem com vocês? Já deixe o like, inscreva-se no meu canal. Então, gente, sabe o meu vizinho, o Gu, o Gustavo? Não o meu irmão, porque meu irmão também tem o nome de Gustavo. Então, a gente tá indo pro aniversário dele de 11 anos, então eu vou mostrar pra vocês. Gente, minha mãe comprou uma camiseta do Naruto pra ele, né? Já tá tudo embalado. Ela aproveitou e comprou essa blusa pra mim de Naruto, gente. Ó, que eu sempre quis ver uma blusa de Naruto. Ó. Aqui ela tá sacra, ó. Que bonitinha que ficou. Ó, já tô pronta. Só vou... Meu tênis. Então, vamos lá comigo, que a gente já vai descer. Gente, a gente já tá indo, né? E olha, eu peguei o presente já, né? Do Naruto. A blusa que eu vou dar pra ele. Então, vamos lá. Eu vou pegar o carro. Meu look já mostrei pra vocês. Né? Meu lookzinho. Meu look com calçadinho. Meu look com calçadinho. E o da Naruto. Tá. Gente, a gente tá indo no estacionamento. Tá meio escuro mesmo. Vamos ver o seguinte, a gente já vai entrando o carro. Aqui tem presente e uma blusa. Vamos entrar já? Aí você já coloca o carro pra fora. Gente, comece. Gente, eu tô esperando aqui no carro eles vindo, né? Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Ó, aqui, ó. Força. Eita! Brincadeiras e muito mais, hein? Brincadeiras e muito mais mesmo. Olha. Que menina corajosa. Brincadeiras e muito mais. Vem, Gabriel. Vem. Não, obrigado. Vem, bicho. Vem. Brincadeiras e muito mais. Vem, vindo, Gabi. Olha, Gabi. Essa é a Gabi que eu conheço, ó. Aqui, ó. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vem, Gabi. Vem, Gabi. Vem. Agora, 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 com vocês, a Gabriela e no canal Brincadeiras e muito mais. Começou. Agora vai, a Gabriela e no Brincadeiras e muito mais. Vem, vindo, vem, vindo, vem, vindo. Olha a brincadeira aqui, muito mais. Bu, Gabi. Bu, Gabi. Dá tchauzinho, ó. Dá tchauzinho. Ó o ganchinho das crianças. Que coisa mais linda. Vai, Bu. Ó. O ganchinho das crianças. Dá tchauzinho, vai, Bu. Olha que lindo Olha onde que tá a Gabriela Vem vendo